Bom dia você Tânia, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Vitoriosa. Um feriado relativamente tranquilo nas estradas federais que cortam o Berlândia. Ao todo foram registrados 10 acidentes com duas vítimas de lesões leves e uma de lesões graves, além de danos materiais. A inspetora Jane Santos, que acompanha todo esse trabalho aqui. Inspetora, o que podemos dizer que foi diferente em relação ao feriado de finados, já que foram registradas duas mortes no último feriado e neste, muito tranquilo? É, nós tivemos aí chuva durante o feriado, bastante movimento e com a consciência aí dos motoristas, os trabalhos que foram feitos pela polícia, tivemos um saldo aí relativamente positivo, já que não tivemos vítimas fatais e um número pequeno de acidentes. O que não torna aí menos importante, né, as vítimas que nós tivemos. Agora, o trabalho de vocês para tentar conscientizar esse pessoal, porque chega o final de ano, agora no mês de dezembro, muita gente saindo de férias e dois feriados importantes, Natal e Ano Novo. É, a polícia continua os trabalhos, nós teremos já no início de dezembro aí o início das férias escolares, já se inicia aí, portanto, a operação de férias. Na sequência nós teremos o Natal e o Ano Novo, que será feito o...